Música Benefícios previdenciários e mudanças. Este é o tema das aulas do saber direito desta semana. O professor e analista processual da Procuradoria do Rio de Janeiro, Rodrigo Lelys Dias, fala sobre esse ramo do direito que sofre constantes mudanças. Você não pode perder. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente. Saber Direito Tudo Junto, arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Lelys e nós vamos administrar essa semana direito previdenciário com a abordagem benefícios previdenciários e as mudanças ocorridas nesse período. No ano que passou, nós tivemos diversas mudanças e esse ano as mudanças continuam a ocorrer. Primeiramente, nós vamos abordar o salário e maternidade. Depois, veremos os benefícios por incapacidade. Passando pelo regramento da nova pensão por morte, abordaremos também o auxílio-recusão e terminaremos com os benefícios indenizatórios. Na primeira aula, nós vamos ver salário e maternidade. Esse benefício é muito importante, passou por diversas alterações. Hoje, eu já posso adiantar que até mesmo o homem pode receber o salário e maternidade, algo que há pouco tempo seria inimaginável. Nesse sentido, nós vamos começar abordando o salário e maternidade, mas precisamos de algumas noções desse segurado para a gente poder verificar esse benefício. Bem, vamos relembrar aqui. Você, com certeza, que está aí do outro lado, sabe. Mas nós dividimos os segurados em segurados obrigatórios e segurados facultativos. Quem são os segurados obrigatórios? O empregado, o empregado doméstico, o contribuinte individual, o trabalhador avulso e o segurado especial. Eu já adianto de antemão que, sempre que nos referirmos ao segurado empregado, você traga o trabalhador avulso em conjunto. Por quê? O artigo 7º da Constituição estende todos os direitos sociais do empregado ao trabalhador avulso. Então, você que está estudando, não precisa separar. O empregado e o trabalhador avulso, eles andam de forma concomitante no tratamento legal a eles dispensados. Nós também temos o segurado facultativo. Então, essa noção de segurado obrigatório e segurado facultativo é fundamental para entender todos os benefícios. Eu costumo também dividir os benefícios em cinco tópicos para ficar mais didático e mais fácil de entender. Nós abordamos o cabimento, quem são os beneficiários, se há ou não a necessidade de carência, a renda mensal do benefício, ou seja, o valor que será percebido e a data de início do benefício. Essa data de início do benefício, ela é bem interessante porque ela vai variar muito de um benefício para outro. No salário maternidade, então, há logo uma controvérsia se realmente o fato gerador é o nascimento ou se é o 28º dia antes do parto. Então, com essas, com esse fracionamento, você vai entender melhor a dinâmica desse benefício. Bem, vamos voltar aqui para os segurados. Vamos relembrar aqui quem é o segurado empregado. O segurado empregado, você traz aquele conceito lá do direito do trabalho, subordinação, habitualidade, alteridade, caráter personalíssimo, mas tome muito cuidado com aqueles segurados que prestam serviço para o Brasil no exterior, porque, por vezes, são tratados como segurado empregado e outras são tratados como contribuinte individual. Então, você vai ter que ter atenção a esse assunto. Nós temos o trabalhador avulso. Quem é o trabalhador avulso? O trabalhador avulso, ele trabalha, ele presta serviço por intermediação de mão de obra. Essa intermediação de mão de obra, ela é feita da seguinte forma. Nós temos o ógmo. Quem é o ógmo? É o órgão gestor de mão de obra. É alguém que irá travar essa relação entre o trabalhador avulso e o tomador de serviço, que é a empresa que está requisitando trabalhadores avulsos, ou o sindicato. Portanto, não há necessidade do trabalhador avulso ser sindicalizado. Isso é fundamental para a sua compreensão. Onde é que a gente encontra esse trabalhador avulso? Bem, é muito comum nós encontrarmos no perímetro urbano o trabalhador avulso nos portos. Então, você tem ali o capataz, o prático, o guindasteiro, chegou um contêiner, o tomador de serviço vai informar ao ógmo, ao órgão gestor de mão de obra, quais os profissionais que ela precisa. E esse órgão gestor irá procurar esses profissionais e contratá-los. Então, não há vínculo empregatício entre o trabalhador avulso e a empresa tomadora de serviço. Além disso, nós temos também o segurado especial. O segurado especial passou por recentes alterações. Essas alterações são importantes para a compreensão. Mas o segurado especial, você encontra ele em aglomerado urbano ou em área rural. Ali nós temos aquele agricultor de subsistência, nós temos o pescador artesanal, o extrativista. Então, o segurado especial é uma proteção legislativa. Muitas das vezes, a contribuição do segurado especial tende a ser fictícia, porque ele contribui com excedente da sua mão de obra. Houve mudanças na questão do auxílio eventual de terceiro. É possível o segurado especial contar com o auxílio de terceiro durante 120 dias a ano. Ele pode exercer até mesmo atividades concomitantes com percepção de salário. Por exemplo, ele pode ser artista, desde que receba um salário mínimo, e isso não irá fazê-lo perder a qualidade de segurado especial. Na área rural, cuidado com a extensão da área a ser explorada, pode ser no máximo quatro módulos fiscais. Portanto, jamais um latifundiário poderá ser considerado segurado especial. Nós temos ainda o contribuinte individual. O contribuinte individual é residual. Ou seja, se não dá para encaixá-lo em nenhuma das categorias de segurados, ele vai ser o quê? Contribuinte individual. Por exemplo, o ministro de confissão religiosa, ou membro de instituto de vida consagrada, tradicionalmente é considerado contribuinte individual. Cuidado com a questão do síndico vai depender se ele é ou não remunerado, se ele não é remunerado, ele é segurado facultativo. Se for remunerado, é contribuinte individual. Então, algumas atenções você tem que ter no seu estudo para compreender os beneficiários do salário à maternidade. E, por fim, o empregado doméstico. O empregado doméstico, recente alteração, Emenda Constitucional 72 de 2013, acrescentou diversos direitos ao empregado doméstico. Para os constitucionalistas, aquela norma já tem aplicabilidade. Então, todos aqueles direitos alcançados, o empregado doméstico faria jus. No direito previdenciário, nós consideramos que essa norma está pendente de regulamentação, seria uma norma de eficácia limitada. Portanto, muitos dos direitos ali colocados, por exemplo, o salário família, que a gente vai ver na nossa última aula. Será que o empregado doméstico tem direito? Eu vou deixar essa pergunta na sua cabeça para a gente poder responder quando estudar o salário família. E nós temos ainda o segurado facultativo. Durante muito tempo, teve aquela dúvida porque a Lei 8.212, lá no seu artigo 14, trazia como idade 14 anos, a idade mínima para se filiar. A Constituição, ela traz a idade 16 anos. Hoje, prevalece que a idade mínima de filiação como segurado facultativo é 16 anos. Se você é um aluno que está prestando concurso, talvez já tenha visto prova cobrando a literalidade da Lei, da Lei 8.212, determinando que fosse 14 anos e considerando a resposta como certa. De repente, você até recorreu e não conseguiu lograr êxito. Toma cuidado, porque se a prova cair segundo a Lei 8.212, toda a lei se presume constitucional, aquela presunção de legitimidade, de legalidade da lei, como ainda não houve a declaração formal da inconstitucionalidade, se for abordada dessa forma, seja na sua prova na faculdade ou também numa prova de concurso, considere correto como 14 anos. Se a lei não mencionar expressamente, se a questão não mencionar expressamente a Lei 8.212, você fica com a Constituição e pense em 16 anos. É o que prevalece na doutrina e também na jurisprudência. Muitas das vezes, os examinadores, examinadores de concurso, sobretudo, acabam cobrando a literalidade da lei e esquecem de verificar se houve alguma mudança interpretativa. Bem, então, visto, né, abrindo aqui esse parênteses de quem são os segurados, nós podemos adentrar, de fato, no salário maternidade. Vamos ver aqui o cabimento do salário maternidade. Bem, cabimento do salário maternidade, matéria importante para você. O salário maternidade, ele pode adivir tanto da adoção quanto do parto. Agora, cuidado. O salário maternidade, ele é devido pelo período de 120 dias, a contar do 28º dia antes do parto. Então, qual é o fato gerador do salário maternidade? É o parto ou o 28º dia antes do parto? Questão interessante. Para o INSS, é o parto. Mas o tempo começa a contar a partir do 28º dia anterior à data do parto. Então, perceba, o que irá ensejar o direito ao salário maternidade é o parto, ainda que seja um natimorto, ou seja, a criança que não nasceu com vida ou que nasceu com vida, respirou pouco tempo e vem a falecer, por exemplo, feto anencefalo. Ele, essa mulher, terá direito ao salário maternidade, sim. Só que, para fins de recebimento do benefício, nós retroagimos ao 28º dia antes do parto e com isso você tem essa dicotomia aqui, fato gerador do parto. Data de início do benefício, o parto, retroagindo ao 28º dia anterior para fins de recebimento. E temos também a adoção ou a guarda para fins de adoção como ensejadores do recebimento do salário maternidade. O período do salário maternidade são 120 dias. Muita atenção, porque hoje, a partir de 2008, foi criado o programa Empresa Cidadã para fomentar a participação da mulher nessas campanhas de aumento da amamentação. Então, a empresa que aderir ao programa Empresa Cidadã conferirá às suas empregadas 180 dias de licença maternidade e, consequentemente, salário maternidade recebendo incentivo fiscal. Isso é interessante, porque você sabe a saúde, que é um ramo da Seguridade Social, assim como a assistência social e a Previdência Social, é comum exigir, pelo menos, dizem os médicos, que ao menos seis meses de amamentação é fundamental para a criança poder se desenvolver, ter uma saúde melhor e aumentar o seu vínculo materno. Bem, quem são os beneficiários? Os beneficiários do salário maternidade? Todas as seguradas. Eu falei todas as seguradas. entretanto, excepcionalmente, o homem pode vir a ser beneficiário do salário maternidade. São alterações recentes, começam em 2013 com uma ação civil pública lá de Santa Catarina, daqui a pouco eu vou te passar um número que nós vamos falar dela especificamente, estendendo esse direito ao homem em caso de adoção e também quando do falecimento da segurada. Então, o homem hoje ele faz jus ao salário maternidade nessas situações excepcionais. No primeiro caso, também a adoção monoparental e no segundo caso, o falecimento da sua companheira no parto ou após dele dentro do período correspondente do salário maternidade. Tem também a questão dos casais homoafetivos. O INSS é um precursor no reconhecimento de direito aos casais homoafetivos, até porque inclusive a resolução que trata disso considera que o vínculo que une pessoas de sexos diferentes e do mesmo sexo é o mesmo, é o amor. Então, isso tudo a gente tem que abordar com muita tranquilidade, muita clareza e daqui a pouco nós vamos adentrar na evolução legislativa e jurisprudencial até que esse entendimento foi sedimentado. vamos à questão da carência. Nesse momento, muita atenção, a carência é um instituto muito híbrido dentro de salário maternidade. Nós temos aqui a divisão desses seis segurados, uns têm carência, outros não têm carência. Vamos então examinar aqui aqueles que têm carência. Nós temos daqueles que não têm carência, perdão, nós temos empregadas, empregada doméstica e trabalhadora avulsa. Então, eu nem precisaria ter te falado da trabalhadora avulsa, né? Por quê? O que eu te disse no início da aula? Toda vez que o empregado tem um direito, quem terá o direito também? O trabalhador avulso. Aonde isso está escrito, Rodrigo, artigo 7º da Constituição Federal dos Direitos Sociais? Então, toda vez que a empregada tenha direito ou empregado, o trabalhador avulso também o terá. Então, nesse sentido, empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, não há necessidade de período de carência a fim da aferição do benefício salário-maternidade. Entretanto, contribuinte individual, segurado facultativo e segurado especial, há necessidade de carência. Essa carência pode variar entre 10 contribuições mensais ou 10 meses. Vamos chamar a pergunta, né, do aluno. A segurada especial precisa de contribuição efetiva para o recebimento do benefício? Bem, essa questão é muito interessante colocar aqui para o nosso telespectador. A segurada especial precisa de contribuição efetiva. A segurada especial, ela contribuirá sobre o excedente da sua produção. Então, nem sempre haverá excedente. Por isso, se costuma dizer que há uma contribuição fictícia da segurada especial. Portanto, ela não precisará de contribuição real. Se houver a contribuição real, qual será a renda mensal do seu benefício? Bem, se houver a contribuição real, a renda mensal do seu benefício, vai ser a média aritmética daquele valor, dos valores de contribuição. Se a contribuição for fictícia, está assegurada a segurada especial, ficou um plenarismo aqui, assegurada, assegurada, mas enfim, terá direito a segurada especial a um salário mínimo como valor de benefício. Então, respondendo claramente a sua questão, não há necessidade de contribuição efetiva, porque a lei presume uma contribuição, uma contribuição fictícia, garantindo a segurada especial ao menos um salário mínimo. Voltando aqui, né, a nossa tabela, obrigado pela sua pergunta, vamos continuar falando aqui da carência e aproveitando esse gancho, trabalhar a carência junto com a renda mensal do benefício, junto com os valores de benefício. Então, o empregado e o trabalhador avulso, por conseguinte, não há teto remuneratório. Então, hoje o teto, né, está em 4.661 reais, arredondando aqui, o limite previdenciário seria 4.661 reais, né, nós temos que, para empregado e avulsa, não há submissão ao teto previdenciário. E vem a pergunta, quer dizer que se a empregada for uma autoexecutiva de uma multinacional, venha receber 150 mil reais por mês, o INSS pagará essa empregada 150 mil reais por mês? Claro que não. A empregada e a trabalhadora avulsa, não obstante a ausência de teto previdenciário, se submete ao subsídio de um ministro do STF. Ou seja, aquilo que exceder esse valor, ela terá que, no contrato de trabalho, estipular o pagamento dessa diferença com a empresa. Tá? Agora, até o subsídio de um ministro do STF, o INSS pagará esse valor. Você pode estar achando estranho, né, porque, mesmo que ela receba um valor elevado, ela contribuirá no teto previdenciário, então, quem recebe 10 mil, hoje vai contribuir arredondando, com até 4 mil e 600 reais. Receberá esse valor? Sim. A lei quis assim. E onde que foi estipulado a existência do teto ser o subsídio do ministro do STF? Bem, o STF, na ADI, em medida cautelar, número 1946, estipulou que o empregado e o trabalhador avulso tem por teto previdenciário o subsídio de um ministro seu, ainda que ele venha ganhar uma remuneração, um salário maior que esse. E as domésticas? As empregadas domésticas, o empregado doméstico, lembrando que, a hora, o homem também, de forma excepcional, passa a ter direito ao salário e maternidade. Bem, o empregado doméstico é o último salário de contribuição. Se submete a teto previdenciário? Sim. Vamos deixar isso claro aqui. Quem não se submete a teto previdenciário? A empregada. Se a empregada não se submete, quem mais não se submete? A trabalhadora avulsa. Os demais se submetem ao teto previdenciário. Tem muito aluno em sala de aula que ele fala, mas professor, uma empregada ela acaba não ganhando tanto assim. Eu conheço babás de pessoas famosas que ganham 10, 12, até 13 mil reais. Então, há sim empregados domésticos ganhando altos salários com muita qualificação. Essas babás às vezes têm curso de nutrição infantil, enfim, qualificando o seu trabalho e acabam tendo uma remuneração condigna com aquilo que estudou para tê-lo. Então, empregada doméstica, último salário de contribuição. E ainda temos o segurado especial. O segurado especial lembra a pergunta do nosso telespectador se há necessidade ou não de contribuição? Se houver a contribuição, é 1,12 avos da última contribuição anual. Então, cuidado. A segurada especial contribuiu. Ela tem produzido, tem havido excedente, tem conseguido escoar esse excedente da produção, está lá com a sua contribuição, 2%, mais 0,1 de rate. Ela terá direito a 1,12 avos da sua última contribuição anual. Portanto, o valor a ser percebido será 1,12 avos da última contribuição anual. Agora, e se ela não contribuiu? Se foi empregada a contribuição fictícia, apenas uma proteção ao segurado especial. Como é que fica? Bem, um salário mínimo. Isso nós respondemos na pergunta do nosso querido telespectador. Tá, então, para ficar bem sedimentado aí, dando esse resuminho, empregado e avulso, não há teto previdenciário, mas tem um teto determinado pelo STF, que é o subsídio de um ministro no mesmo. Empregada doméstica, último salário de contribuição. Segurado especial, 1, depende. 1,12 avos da última contribuição anual, ou, se não tiver havido contribuição, contribuição fictícia, contribuição presumida, um salário mínimo. E o contribuinte individual e o segurado facultativo? Como é que funciona? É a média aritmética de os 12 salários de contribuições apurado num período não superior a 15 meses. Você está achando esquisito, na calma, como é que é? É a média aritmética dos 12 salários de contribuição, dos 12 maiores salários de contribuição apurados num período de 15 meses. Por que isso? Sobretudo, em razão do contribuinte individual. O contribuinte individual, ele possui remuneração variável. Então, se você que está nos assistindo nesse momento é um profissional liberal, tem meses que o seu salário de contribuição é o teto previdenciário. Há outros meses que não foi obtido uma renda muito satisfatória, então você contribui com valor a menor. Para não lhe prejudicar, a própria lei confere essa média aritmética. Então, a média aritmética dos 12 últimos salários de contribuição num período de 15 meses, desprezando o quê? Despreza os três menores. Então, é um benefício ofertado ao contribuinte individual e ao segurado facultativo, que nesse momento tão importante da vida, que é o salário maternidade, não ficar recebendo um valor muito baixo em razão dessa flutuação no recebimento de capital dependendo dos meses. Tem meses que entra bastante dinheiro, tem meses que não há uma percepção muito grande de dinheiro, então, a lei atenta a essas questões, ela traz essa possibilidade. E vamos ver, a DIB, a data de início do benefício, ou seja, a partir de que momento terá direito ao recebimento do salário maternidade. Bem, o salário maternidade é aquilo que nós falamos no início da aula, qual é o fato gerador? É o parto ou a adoção? No caso do parto, como funciona? Fato gerador é o parto, mas a data de início do benefício é o 28º dia anterior ao nascimento, ou seja, o 28º dia anterior à data do parto, independente se nasceu com vida ou não. Quem não nasce com vida é chamado juridicamente de natimorto. Vamos agora enfrentar algumas questões especiais que são as mudanças. Lembra que o nosso tema são benefícios previdenciários e mudanças. Vamos lá. bem, essa questão do salário e maternidade com a lei 12871 de 2013. Vamos primeiro ver o artigo 103 do regulamento da previdência social. O regulamento da previdência social é o decreto 3048 barra 99. Então, toda vez que eu falar RPS, eu gosto de abreviar, eu estou falando do regulamento, consequentemente, qual o número dele? Decreto 3048 barra 99. A aposentada que retorna ao mercado de trabalho, ou seja, a aposentada que retoma o exercício de atividade laborativa, tem direito à percepção de salário e maternidade. Muitas das vezes eu falo isso em sala de aula o aluno rio. Poxa, a aposentada vai engravidar? Talvez a maioria não, mas ela pode adotar. E é muito comum pessoas com um pouco mais de idade adotarem crianças, o que é muito louvável. Então, esse benefício tem sim uma razão de ser. Tem pessoas que falam assim, ah, esse benefício dado à aposentada que retorna para a maternidade é uma idiosicrasia. Não, não é. Claro que não. Isso é muito importante, né? Isso fomenta, inclusive, a aposentada que retorna ao mercado de trabalho adotar, por exemplo, uma criança. Então, eu gosto muito dessa possibilidade ofertada à aposentada. E qual é o outro benefício, já que estamos falando do aposentado? Tem direito ao retornar ao mercado de trabalho. É o salário família que a gente vai ver ao longo das nossas aulas. Então, a aposentada retornou, ela terá direito ao salário maternidade. Agora, tem uma aposentada que se retornar, ela não tem direito ao salário maternidade, ou melhor, ela tem direito ao salário maternidade, mas perderá a aposentadoria. Perderá a aposentadoria. Então, a aposentada que retornou terá direito ao salário maternidade, mas perderá a aposentadoria. Que aposentadoria eu estou falando? 10 segundos para você refletir e responder. A aposentadoria por invalidez. Lembra que a aposentadoria por invalidez, o reingresso da aposentada por invalidez ao mercado de trabalho faz cessar a aposentadoria. Qualquer atividade laborativa, tá? Então, o exercício de atividade laborativa impede a continuidade da percepção do benefício, mas terá direito ao salário maternidade, terá caçada a sua aposentadoria e, entretanto, poderá vir a receber o salário maternidade. Então, essa questão da aposentada, muito cuidado com essa observação final, é algo que passa despercebido quando nós estamos estudando, então, fique atento a isso. Outra questão que tem que ser abordada é o exercício de empregos concomitantes. Como é que funciona o exercício de empregos concomitantes? Vamos lá para a instrução normativa 77 de 2015, mais precisamente no artigo 207. Esse artigo 207, ele determina que o exercício de empregos concomitantes garante a percepção de salário maternidade relativo a cada emprego. Tudo bem, mas e se o beneficiário do salário maternidade exerce atividade elaborativa que lhe qualifica como empregado, mas também exerce atividade elaborativa que lhe qualifica como contribuinte individual. Então, ele tem duas inscrições como empregado e como contribuinte individual. Poderá também receber o benefício por ambas as atividades? Sim. Sim, o entendimento é que sim. Não se circunscreve, não fica restrito somente ao exercício de emprego concomitante. também no caso de inscrições diversas terá direito ao benefício em relação a cada uma, só que nesse caso especificamente cuidado com a questão do teto previdenciário. Por quê? Porque a empregada doméstica, a empregada, perdão, a empregada e a trabalhadora avulsa, ela não tem teto previdenciário. Já o contribuinte individual tem. Então, se ela tem uma inscrição como empregada e outra como contribuinte individual, essa questão do teto terá que ser harmonizada. Tá ok? Vamos voltar a falar da questão do fato gerador do parto para percebermos aqui a prescrição quinquenal. Eu falei para você que o 28º dia anterior ao parto acaba sendo a data de início do benefício efetiva, embora o NSS coloque como fato gerador o parto. Mas, pensar aqui numa situação uma situação muito pouco comum, alguém que não tem formação vem a engravidar, continua exercendo a sua atividade e não entra com requerimento no NSS para o recebimento da maternidade. Normalmente, isso pode acontecer com o contribuinte individual. E aí, perdeu? Passou os 120 dias, a criança já está com 3 anos, pode entrar? Pode requerer? Pode. pode requerer, porque a prescrição é quinquenal. O fato de não requerer até o 28º dia antes do parto, não vai impedir o recebimento do salário maternidade, ainda que no futuro. Ah, Rodrigo, e a licença? A licença é direito do trabalho. Bem, vamos aproveitar o ensejo e chamar mais uma pergunta de um telespectador. Como se dará o recebimento do benefício no caso de adoção monoparental? Interessante essa pergunta, na medida em que a adoção monoparental antigamente era tratada da forma constitucional. Então, qual é o prazo da licença paternidade? Cinco dias. Então, qual seria o período de salário maternidade? Cinco dias. Acabou. Era assim. Isso mudou. Isso modificou. Por que, gente? Hoje, nós temos o seguinte. Nós temos a lei 12.873, que inseriu os artigos 71A e B à lei 8.213. Então, lei 12.873, que inseriu os artigos 71A e B à lei 8.213. Antigamente, o homem era marginalizado no salário maternidade. Se entendia que não havia a menor necessidade ainda que a sua companheira falecesse. Mas, voltando à adoção monoparental. A adoção monoparental é aquela adoção realizada somente pelo homem. Então, por exemplo, eu venho adotar uma criança. E aí? Terei direito a salário maternidade? Sim, terei. Terei em virtude da lei 12.783. Agora, cuidado. Cuidado. Entre 8 de maio de 2012 a 7 de junho de 2013, com a ação civil pública 502-9632-23-2011-404-7200-Santa-Catarina, até a MP-619-2013, o homem continuava sem direito ao salário maternidade para fim de adoção. Essa lei é de 25 de outubro de 2013, passa o homem, em caso de adoção monoparental, a ter direito ao salário maternidade. Já que a gente está falando de adoção, vamos entrar na adoção? Vamos falar das mudanças da adoção? A adoção foi a parte do salário maternidade onde houve a maior quantidade de mudança. Então, vamos ver como é que funcionava. Bem, até a ação civil pública, que eu vou repetir o número para você, é a ACP 502-9632-23-2011-404-7200-Santa-Catarina, é muito ponto, até a ação civil pública, a adoção dependia da idade da criança. Então, se a criança tinha até um ano, assegurada, assegurada, gênero, né, gênero humano, espécie feminina, assegurada, tinha direito a 120 dias, criança de até um ano. Entre um e quatro anos, tinha direito ao salário maternidade por 60 dias. Entre quatro e oito anos, tinha direito ao salário maternidade por 30 dias. isso era muito criticado, né, porque a adoção também existe a criação de um vínculo. Inclusive, essa necessidade pode ser até maior, porque a mulher, durante a gravidez, ela está vivendo a maternidade. A adoção, se vive a expectativa, tem primeiramente a guarda, mas o convívio acaba sendo mais difícil, sobretudo, crianças mais velhas, que já tiveram contato com o seu pai, com seus pais, estão indo para uma nova família. Bem, essa ação civil pública declarou a inconstitucionalidade da Lei 8.213, nesse aspecto, e estendeu o período de 120 dias, independente da idade da criança. Essa ação civil pública, ela, declarou a inconstitucionalidade incidental, incidente, entretanto, da Lei 8.213, nessa parte, não fracionando mais o período, mas conservando o limite de idade como 8 anos. Então, ela retirou essa divisão, 120, 60, 30, passando a ser de 0 a 8 anos, 120 dias, o período de salário e maternidade. Entretanto, entretanto, ela não estendeu aos homens, restrita, assegurada, adotante, independente da sua categoria. Tudo bem. Veio a MP 619, essa MP, ela se guiou pelo ECA, estendeu esse período de 120 dias até aos 12 anos de idade. Então, crianças até 12 anos de idade. E, quando houve a conversão em lei, Lei 12.873, de 2013, esse direito foi estendido ao homem. esse direito foi estendido ao homem. No caso de adoção. Então, isso é muito importante você ter toda essa orquestração mental na sua cabeça, inclusive com as datas, porque, certamente, se você faz concurso, será questão de prova, se na sua graduação, será questão de prova, e na sua vida prática, se vai requerer o benefício, tem que ficar atento qual lei enquadrará você. tudo bem? Então, a adoção passou por essas modificações. Vamos aproveitar e falar a extensão do salário maternidade para o homem quando o cônjuge ou companheiro venha a falecer. Então, a Lei 12.783, também inovando, mais uma vez, estendeu o salário maternidade ao homem no caso de falecimento de seu cônjuge ou companheiro. Então, faleceu lá sua esposa, faleceu lá sua companheira em união estável. A lei também estendeu a união homoafetiva. Então, o casal homoafetivo que vier a adotar também terá direito ao salário maternidade de 120 dias. Vamos imaginar uma situação aqui trágica, vamos imaginar que eu seja casado e minha esposa venha a falecer, venha a falecer no parto. Como é que fica? Caso eu não abandone a criança, caso eu não chegue e fale assim, mãe, eu não tenho idade para cuidar desse garoto, cuida você, já pensou que responsabilidade? Pior, tem muitos que fazem isso, mas, fechando esse parênteses aqui, caso eu venha cuidar da criança e me afaste, me afaste do trabalho, terei direito ao salário maternidade por 120 dias. Agora, uma outra situação, vamos imaginar que a minha esposa venha a falecer já com 60 dias tendo percebido dois salários de maternidade. Eu terei direito ao recebimento pelo tempo restante, mas sempre condicionado a quê? Ao afastamento da atividade laborativa. Isso é uma benesse, né? A gente vê vários casos aí de mulheres que vêm a falecer no parto e os homens estão cuidando da criança, mas não conseguiam se afastar do seu trabalho porque não existia previsão legal. Então, isso é um avanço legislativo, um avanço bastante interessante que veio a beneficiar os homens com os seus filhos, sobretudo nessa situação drástica que nós colocamos aqui. Isso vale para casamento civil, cônjuge e união estável no caso do parto. Então, essa mudança foi bastante interessante. Agora, esse salário e maternidade derivado, ele tem alguns requisitos. Primeiro requisito, vamos elencar aqui para ficar bem facinho para você. Falecimento do segurado ou segurada. Segundo requisito, existência de cônjuge e companheiro com qualidade de segurado na data do óbito. Então, cuidado. Se perdeu a qualidade de segurado na data do óbito, não haverá o direito ao salário e maternidade derivado. Mais uma coisa, manutenção da vida do filho sem abandono. Ou seja, faleceu, o cônjuge ou companheiro, mas a criança está com vida e o companheiro, a sobrevivente, está cuidando do infante. E, por fim, o requerimento. O requerimento tem prazo. aqui não se aplica à prescrição quinquenal. Cuidado com isso. Isso é ouro puro. Não se aplica à prescrição quinquenal. O prazo para o salário e maternidade derivado, o prazo fatal, é o último dia do prazo para o recebimento do salário e maternidade originário. Então, muita atenção a essa situação aqui. Essa situação, ela é bastante peculiar. Eu quero falar ainda de algumas coisas com você. Eu falei pra você que o período é 120 dias. Pergunta, esse período pode ser estendido? Sim ou não? Bem, pode sim. Esse período pode ser estendido sempre mediante atestado médico específico por mais duas semanas anteriores ao 28º dia antes do parto e duas semanas posteriores aos 120 dias ou ambos desde que haja atestado médico específico. Então, pode haver a extensão desse período, exigência de atestado médico específico duas semanas antes, duas semanas depois ou ambas. Então, esse período poderá vir a ser estendido. Algumas outras questões também importantes de salário e maternidade. o que vai acontecer se houver a perda do feto? Ou seja, a assegurada venha a perder o bebê. Você vai ter que saber a semana. Se for até a 22ª semana, até a 22ª semana, desde que seja aborto não criminoso, terá direito à percepção de salário e maternidade por duas semanas. Da 23ª semana para frente, terá direito terá direito à percepção do salário e maternidade por 120 dias. Então, no caso de aborto não criminoso, perdeu o bebê, atenção à data. Se for da 22ª semana para trás, o que vai acontecer? Duas semanas só o período de recebimento de salário e maternidade. Se for da 23ª semana para frente, 120 dias de salário e maternidade. Agora, o que vem a ser aborto não criminoso? Bem, aborto não criminoso é um conceito, é uma construção do direito penal e também jurisprudencial. O aborto não criminoso são aqueles abortos permitidos, aborto espontâneo e há uma discussão muito grande sobre o aborto do feto anencefalo. Bem, vamos começar do aborto espontâneo. O aborto espontâneo é aquele que ocorre de forma natural. Abortos permitidos, gravidez resultante de estupro. A gravidez resultante de estupro pode ensejar o aborto. Há essa permissão legal lá no Código Penal. E o aborto do feto anencefalo há uma discussão jurisprudencial. O que tem prevalecido é que se houver permissão judicial para fazê-lo, então entrou com uma ação, conseguiu uma medida liminar ou uma sentença mesmo permitindo esse aborto do feto anencefalo, o INSS não poderá se recusar a pagar o salário maternidade, seja por duas semanas, se for anterior à 22ª semana, seja por 120 dias, se for posterior à 23ª semana. Então, essa discussão é interessante na medida em que traz essa dúvida para o aborto do feto anencefalo há necessidade de autorização judicial. Então, muito cuidado com essas questões, essas questões acabam sendo bastante interessantes. a questão da união homoafetiva, a união homoafetiva, como ela vem sendo tratada, como essas questões vêm sendo abordadas ao longo desse período. Então, assim, união homoafetiva, vamos aproveitar que estamos falando de união homoafetiva e trazer a pergunta do telespectador relacionada a isso. Como estão sendo tratadas as uniões homoafetivas em relação ao salário de maternidade? Bem, essa questão é bastante interessante, é uma questão moderna. O INSS sempre acompanhou a evolução social, e hoje a gente não tem como negar a existência da relação homoafetiva, a união homoafetiva. Inclusive, o vínculo que une pessoas do mesmo sexo e de sexo diverso é o amor. Então, a lei ela não pode fazer acepções. Nesse sentido, o INSS foi precursor em reconhecer, por exemplo, o direito à pensão por morte em união homoafetiva. Então, colocava o parceiro homoafetivo como dependente classe 1, sem necessidade de comprovar dependência econômica. Em relação ao salário maternidade, sempre houve a discussão primeiro da adoção por casal homoafetivo. Isso era muito contraditório. A quem dizia que isso afetaria a criança, eu lhe pergunto, é melhor a criança crescer num lar estruturado ou continuar num abrigo, por mais que os abrigos sejam, sim, comprometidos com a evolução do infante? É claro, que, na minha opinião, é melhor que ela cresça num lar estruturado, porque não é a opção sexual da pessoa que vai determinar o caráter dela, nem a sua condição psicológica para criar um filho. Então, reconhecendo essa evolução social, o INSS e a Lei 12.783, o INSS antes, a Lei 12.783, sedimentando essa posição, permitem que, no caso de casal homoafetivo, um dos cônjuges, aqui a gente vai botar um dos parceiros homoafetivos, é comum chamar de união homoafetiva, parceiro homoafetivo, um dos parceiros homoafetivos tenha um direito ao salário maternidade. Então, no caso de adoção e também gravidez por inseminação artificial, por métodos modernos de fecundação. Independente se a união homoafetiva é entre homens, pode ser entre mulheres ou entre homens. Não há diferenciação, portanto, hoje, o parceiro homoafetivo tem esse direito e, inclusive, se acontecer o falecimento do parceiro ao longo do prazo, o parceiro sobrevivente terá direito ao salário maternidade derivado, esse salário que foi visto aqui no decorrer da aula. Só relembrando, salário maternidade derivado pressupõe a manutenção da vida do filho e também a ausência de abandono. Então, nas uniões homoafetivas, há direito, sim, ao salário maternidade pelo período de 120 dias e esse direito é referente a um dos parceiros, não são os dois, são um deles, independente se a união homoafetiva é entre homens ou entre mulheres. Então, assim, o NSS já previa isso anteriormente e a lei 12.783 trouxe para nós essa previsão. Bem, continuando aqui, algumas observações que se fazem necessárias para a gente fechar aqui esse nosso encontro é a questão da correção monetária. A correção monetária do salário maternidade, súmula 45 da TNU. Então, a súmula 45 da TNU, essa súmula é importante porque ela traz a correção monetária. Então, como é que funciona o salário maternidade? Deve haver a correção monetária do benefício. Então, há o direito, sim, a correção monetária do benefício. Cuidado, não são juros, são correção monetária. A correção monetária é apenas para manter o poder aquisitivo desse benefício. Então, você fique atento à súmula 45 da TNU. Essa súmula é de 2012, é uma súmula recente. Eu sugiro que você fique atento a ela. E a questão do pagamento. Quem paga o salário maternidade? Então, quem paga o salário maternidade? quem paga no caso de empregado é a empresa. Mas existe uma exceção trazida na lei 12.470 que merece toda a nossa atenção, que é o MEI. O MEI é o micro empresário, o micro empreendedor individual. No caso do MEI, o INSS paga diretamente o salário maternidade ao seu empregado. isso é para aliviar o MEI. O MEI é o micro empreendedor individual, é alguém que não tem aquela estrutura. Uma micro empresa, por vezes, não tem nem setor de RH ou contabilidade. Então, para incentivar o empreendedorismo e minimizar responsabilidades, há essa exceção quando o empregador for o MEI, o micro empreendedor individual, é o INSS que irá pagar diretamente ao empregado o salário maternidade. Onde está isso, Rodrigo? Lei 12.470 de 2011. Então, muito cuidado com essa mudança. E vamos falar também de uma questão que está no artigo 15, parágrafo 3º da Lei 8.213, e essa questão fala da despedida sem justa causa. Quem vai pagar? Então, despediu, ouve a, falando assim, uma linguagem mais coloquial, houve a demissão. Então, a empregada não faz mais parte da empresa. E aí, quem irá pagar o salário maternidade? É o INSS agora que vai pagar o salário maternidade? Ou, o empregador continuará pagando, mesmo não havendo mais vínculo dele em relação à empregada? Bem, o artigo 15, parágrafo 3º, determina que o INSS continua pagando esses valores à empregada, porque não há mais vínculo entre o empregador e a empregada que foi demitida. Então, essas foram as principais alterações. A gente fez um panorama aqui de salário maternidade bem interessante. Muito cuidado, você que está fazendo um concurso, esse tema de adoção é um tema muito rico, salário maternidade derivado é muito rico, você que está aí, de repente, tem um familiar que perdeu a esposa ou companheiro e talvez não esteja nem sabendo que há esse direito, corre logo no INSS numa sessão de expediente e faça o seu requerimento. Muito obrigado, espero que tenha sido proveitosa essa aula. Um abraço, fiquem com Deus. Tem dúvida sobre o assunto, então mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br 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 www.tv-jus.br www.tv-jus.br www.tv-jus.br